O 49º Prêmio Exportação RS, aqui na casa do NTX, eu tenho a honra de conversar com o Salésio Nus, presidente, senhor global da Taurus Arms. Senhor Salésio, como é o sentimento, a emoção de receber mais um prêmio como esse da NTX? A gente fica muito agradecido e isso é muito importante para nós, para todos nós da companhia, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho que a gente está fazendo à frente da Taurus, nessa nova gestão, que recolocou a Taurus no local de destaque, que a Taurus sempre esteve lá. Por um problema, ela acabou tendo alguns percalços, mas nós conseguimos reconduzir a empresa nesse local de destaque. Então, a cada prêmio de exportação que a Taurus recebe, nesse ano, no caso, destaque na área metalúrgica, para nós é muito importante. Por quê? Porque é o reconhecimento do trabalho de todos os nossos funcionários. Mais que um prêmio, é um reconhecimento do trabalho que vem ao longo de todos os anos, e que hoje vai ser mais uma consagração para a Taurus. Sem dúvida. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos mais de 3 mil funcionários que colaboram com a gente. E, mais uma vez, nós estamos aqui com poucos funcionários da Taurus, por problemas até da pandemia, mas eu estou aqui representando todos os nossos 3 mil funcionários que estão felizes com esse reconhecimento do trabalho de todos os funcionários da Taurus. Perfeito. Aproveitar também, senhor Celeste, o senhor será homenageado com a medalha média de Tufa Roupilha. É também um reconhecimento de todo o trabalho à frente de uma comunidade inteira, por exemplo, levando para mais longe o nome de Porto Alegre. É, isso, para mim, é uma questão pessoal, é uma grata satisfação, é uma homenagem muito importante, né? É a maior homenagem do parlamento gaúcho. Então, eu, apesar de não ser gaúcho, me sinto gaúcho, já sou, já pertenço aqui ao Estado. Então, estou muito feliz com essa indicação e, na quarta-feira, tenho certeza que eu vou me emocionar com o recebimento dessa honraria. Muito agradecido. Obrigado e parabéns mais uma vez. Ok, obrigado e um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.